Olha só, mudando um pouquinho aqui de assunto, vamos falar daquela história. A gente estava acompanhando junto com a equipe de apuração da nossa redação, a Larissa Lima e o Adolfo Gonçalves, eles voltaram agora há pouco, ela até participou com a gente aqui, já antecipamos, mostramos algumas imagens. Paralisou o trecho ali, paralisou. Uma usuária de drogas que mora em um dos barracos montados às margens do Rio Preto, na Avenida Filadélfia, Gouveia Neto, ela furtou um comércio local ali, que é um posto. Vamos falar direto já, você está vendo, aí foi um posto. E aí tentou fugir da polícia pelo leito do Rio. A Thaís Gomes, como eu disse, estava lá de olho no lance, Adolfo Gonçalves conseguiu registrar o momento em que a mulher era monitorada e depois resgatada, tirada. Olha a paciência dela. Pacienciosa ou folgada? Qual que é o termo que eu uso? Ela invadiu, furtou e está lá fumando um cigarrão lá. Está fumando, como se fosse saci perereira, sentadona lá com o pito na boca. Vamos ver o que está acontecendo. Nas imagens da câmera de segurança do posto de combustível, a mulher anda pelo estabelecimento que fica na rua Bernardino de Campos, na região central de Rio Preto. Não é registrado nas imagens, mas ela furtou a gaveta do caixa com R$ 500,00 em espécie e uma maquininha de cartão. O furto foi na madrugada desta quarta-feira. Pelas características, deparamos com o indivíduo aí. E ao tentar fazer a abordagem, a mesma saiu em fuga, começou a correr. E fizemos um breve acompanhamento, mas a mesma se jogou para dentro do rio, vindo a fraturar o pé e a mão. E ali ficando ao solo. Acionamos o resgate para fazer os primeiros socorros a ela. Fizemos uma varredura ali próximo onde ela passou, onde foi localizada uma maquininha que também foi furtada nessa madrugada do outro posto de gasolina. Segundo a polícia, a mulher saiu do sistema penitenciário há poucos dias. Ela confessou o furto e disse ser usuária de crack. No barraco onde vive, às margens da Avenida Filadelfo Gouveia Neto, a polícia encontrou drogas. Conversamos com ela, com bastante dor. Inclusive ela estava na posse de droga também, acabou consumindo ali embaixo. E a mesma aí acabou assumindo a autoria do furto. A usuária foi levada para o hospital e o boletim de ocorrência está em andamento. Registrado, agora você imagina, cinco dias no sistema prisional, colocado em liberdade e já foi ali dar prejuízo. E essa tem sido a modinha, né? É dependente químico, usuário de droga. O que está acontecendo? Isso reforça o que a gente sempre fala aqui na programação da Record TV. Rio Preto faz um trabalho maravilhoso para tentar resgatar, para assistir a população vulnerável, que é aquela que nesse momento está em situação de rua. As pessoas estão usando o termo hoje moradores de área livre, né? E tem feito isso, tem um centro pop, tem casas de acolhimento, resgate, tratamento, encaminhamento profissional, psicológico. A gente não pode ser simplista ao ponto de dizer que só não aceita ajuda quem não quer, porque é muito mais complexo do que isso. Mas ajuda tem, apoio tem. Tem integração de todas as partes. Poder Judiciário, Prefeitura, entidades, igrejas, de todas as denominações, então é um trabalho muito amplo. Então tem, tem sim assistência. O que tem acontecido demais, e a gente não pode se acostumar e nem permitir que isso continue acontecendo, é que as pessoas que têm envolvimento com crime estão misturadas à população de rua. E eles estão tomando conta das ruas. Ah, mas a lei diz que todos têm o direito de ir e vir. Sim, tem. A gente tem que respeitar com toda certeza. Agora não consigo entender e a gente tem que fazer. e colocar isso na balança. Você vai acompanhando as imagens aí, que o copião que a nossa equipe fez aqui, você vai ver como a avenida está tomada de barracos. A pista de caminhada e de ciclismo está intransitável, que é o passeio. As pessoas não conseguem passar por ali. Todos têm o direito de ir e vir. Mas por que uma fração da população em situação de rua pode montar barracos ali, tomaram conta da avenida e o pedestre, ou ciclista ou esportista não pode passar por ali? Eu estou sendo preconceituoso? Acredito que não. E não é a minha intenção. Mas é esperar que todos tenham o direito de ir e vir. A população, de uma forma geral, e quem nesse momento está em situação de rua. Porque eles estão montando barracos em todas as ciclovias de São José do Rio Preto. Você passa ali na Badiba City, tem a outra avenida ali, a Murchi de Onze. Você encontra barracos em vários trechos. Aquela avenida, aquela que passa ali, que corta próximo à rodoviária, é a Badia aquela? Tem o Jordão Reis atrás, tem a outra. É Badia, Murchi, né? Eu acho que é a Murchi. Você vai lá pela manhã, eles montam, parece um acampamento, então ninguém consegue passar por ali. Ah, o Nelson está sendo rigoroso, né? Onde eles vão montar os barracos? Eu estou dizendo isso, sabe por quê? Porque se você pegar um comerciante, um ambulante, e ele parar em qualquer trecho dessa cidade para tentar vender um pacote de pipoca, em cinco minutos chega uma viatura da GCM, um fiscal da prefeitura, e mais a polícia militar para dar reforço, e coloca esse comerciante para fora. Ele não pode vender. Ele é multado. Ele tem as mercadorias apreendidas. Então, se quem quer trabalhar não pode parar em qualquer lugar de São José do Rio Preto, por que quem está nessa situação e não é de rua, é de marginalidade, e essas cabaninhas aí estão servindo muitas vezes para fumar pedra, esconder droga, e a polícia já mostrou isso aqui para a gente, por que não retiram dali e encaminham para outro local? Sim, mais uma vez, todos têm o direito de ir e vir, e não quero e não estou sendo preconceituoso. Eu quero que exija um juízo de valor para todos. Se eles podem montar barracos em todos os cantos dessa cidade, por que quem quer trabalhar não pode parar seu carrinho, abrir o porta-malas e vender seu pãozinho feito em casa? Não pode colocar ali o seu milhinho embalado, a sua mandioquinha cascada, a sua melancia de talhada, que é o que tem na população, que é a rendinha, que a pessoa tem um pezinho de alface. Então, por que eles não podem? Então, vamos... É 880? Quem quer trabalhar tem que ser expulso? Quem está lá parado pode ficar? E aí E aí Vamos lá.